Bom dia, sou o Luiz da Contei Soluções Imobiliárias Hoje eu venho apresentar para vocês, pessoal, esse ótimo imóvel Dá uma olhada que imóvel bacana, pessoal, bem aconchegante Localização aqui é tranquila, pessoal, temos diversos tipos de comércio na região O apartamento está bem bacana, bem conservado O apartamento é bem iluminado, bem ventilado Então, pessoal, não perca essa oportunidade Bacana Sala aqui bem ampla Uma ótima iluminação O imóvel se encontra aqui no Jardim Roberto, pessoal Em Osasco Bairro de fácil acesso A rua aqui também é bem tranquila, pessoal, bem calma Rede de proteção Preço bem acessível Bom, aqui no corredor temos os quartos, o banheiro Do lado esquerdo, pessoal, temos o primeiro quarto Show, hein? Aqui ao lado temos o banheiro Banheiro bem claro, bem acabado Top, hein? Por último, pessoal, temos o segundo quarto aqui ao lado Quarto aqui também, bem aconchegante Top, hein? A vista daqui também é tranquila Vista livre, pessoal, de todas as janelas Bem bacana, bem importante Então, pessoal, não fique de fora dessa, hein? É uma ótima oportunidade Bom, pessoal, e é isso Não se esqueçam de inscrever no nosso canal E para mais informações Entre no nosso site E a gente uma visita conosco E estaremos aguardando Até mais